Oi! Oh! 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 Vai passar! Vai lá! Vai! Oh! 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 Boa tarde, minha gente! Estamos aqui, Luiz, Tanto Pougado! Oh! 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 Pega um pouquinho de m² mais. Oh! 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 Oh, oh! 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 Vem assim, tudo devagarzinho ajeitando, vai dar um. Ele só vem por ali, toda vez. Ele vem virando ali daquela grota, ele pega o recante seca e entra pro curral. É o jeito dele? Ele já tá acostumado. Ó o cavalo aí. Ó o cavalo chegou. Você vai chegar agora. Brasileiro. Todos os dois já. Vira um movimento. Eu vou olhar perto ali. É. Faz pra fora pai. É o lado errado. É, o lado errado. Aí, já estão tudo presos. É, já estão presos. Agora já tem dele lá no tronco ó. Já estão lambendo o sal, aproveitando que tem sal ali já. É, colocando de pouco a pouco, que nesse tempo de chuva o chateiro molha. Já está ajeitando a lei, lavando as mãos para poder preparar as vacinas. Medicar esse gado hoje. Vamos daqui a 15 dias trazer a vacina, né? Aplicar neles também. Esse foi o que eu comprei pequeno, não foi? Foi. É bonito ele. Desenho bonito, bacana. Travou, travou. Travou. Vixe, ainda está um pouquinho lá. É, não curou tudo não. Vamos botar mais hoje. É. O dectomato também serve para isso. Escadrizar. E nós botamos mais de comer de prata, né? Não. Mas está bem melhor. Tá? Tá. Mas o tagetado hoje fica zero. Estão tudo aqui no tronco. O dectomato. O dectomato. É quantos ml na caixa? Na caixa é vindo. Parece que é cinco. É um outro aqui. Não é cinco. Essa aqui é meia mesmo. Ele é dectomato. E esse aqui, ele passa para... Como é que é um? Onde é que é? É sete. Sete ml. Sete ml. Só que é no músculo. Esse aqui. É no músculo. Esse aí é no músculo, né? Dectomato. Será que é bom para outra trava aqui? É bom, Marcelino. É. Só se ele for lá para frente, né? É. Para o parceiro andar um pouquinho, acaba... Olha a bota. Esse aqui vai andar para frente. Ele vai andar na volta da agulha. Ele vai levantar ele, mãe. Aí, você fala agora. Vai. Davi. Coloca bem na ponta da agulha. Foi tudo? Bem pouquinho. Está puxando. Está puxando mais um pouquinho. Espera aí. Vá. Vá. Porque a agulha passou demais. Puxa mais um pouquinho isso. Pronto. Na minha vista aqui... Ainda tem? Não tem... Não tem... Não tem nada. Não tem nada para ver na vista do carro. Olha... Cadê? Deixa eu tirar isso, né? Vai, Marcelino. No Marcelino, não. Bizeu quase que... Agora foi. Parece que saiu, não foi? Foi. Foi tudo? Foi. Já foi? Foi. 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 Agora sim. Deixa eu cair lá. Aí vai ser... Vai ser sete agora, né? Uhum. Tem que ser no estúgio. Tem que ser no estúgio. Você queria quebrar? Vai ele agora. Segura aí. Pega um pó para travar aqui. Vai vir para frente aí. Mas solta esse aqui. Pega esse pó de lá. É mais murchiça aquele dele. Mas vai quebrar, Marcelino. É. Vamos soltar ele para amarrar, né? Para não dar mais trabalho, né? É. Será que ele segura, Fico? Vai tomar uma remaquinha agora, cara. Com essa cortinha aqui. É para que o seguro aqui... Ele não vai... Passar mais... A cabeça dele. Apertou duas... Já... Galícia arranhou o naranjo. Ele não é dódio. É o que é que saiu, meu filho. Vai estudar. E aí, meu filhão aqui é do caminho. Dá pra tirar o prato mesmo. O que que você tem aí? Oh, oh! Me dê agora o outro. Diz sete. É, isso é sete ml. Vai passar algum remédio de lombos não, né? Tem ali. Tem? Tem, né? Se for, vamos passar. É aproveitar, né? É. Vamos pegar. Você tem um cordu, né? Ficou esse cheiro. Eu não estou esquecido daquele dia, não, que fizer com o meu nome. O coitinho foi danado na bota. Foi. Mas agora eu botei umas ferras aí, ó. Não, agora ficou bom. Mas quase que marca o cara no meu pé. Foi. Para aí. Esse pequenino está com medo de andar junto. É atrás de fazer a bota. Esse aqui, né? É. Você passa logo? Pode passar. Passa logo daqui. Passa logo daqui. Ou daqui para a frente. Vai atrás. Não tem, não tem. Não, eu estou trabalhando já cá. Aí fica mais... Espera aqui. Ó, pega no coito, fica um fedor. Isso aí, eu gostei de cantar. Está perigoso isso aí. O que é lindo? Vamos lá. É que está a pé. Ai, meu Deus do céu. O bicho está a conhecer, hein? Está a conhecer ela. Você está passando por esse aqui mesmo, né? Caça tanto de cara com isso aí. Estão passando desse lado mesmo, hein? É, qualquer um, né? Não, você abre o lado de cá e aperta que ele sobe. É, ele está trancado, é por isso que eu estou tentando abrir. É novo, hein? Apoia a brilha aí. Sim. Então, arroca ele bem, arroca ele lá. Só ele melatou a mão, sim, hein? Reto. Sim, aí. Aí, assim. Já está. Aí, aqui é a mesma coisa. Mais de momilho, faz um xiz assim. Já? Hum, já. Chamada mosca. Daqui a pouco não tem uma. Aê. Já está na dança e ajeitar logo, né? Ajeitar logo, é. Vai ficar logo tudo certo. Mas se não tivesse esses ferrinhos aqui, ela estava rindo. Aí, eu juntei agora os ferrinhos. Ficou bem estreitinho aqui, aí está sempre ligando. Ficou bacana, não é? Ficou bacana, não é? Ficou. Só aqui, soltar. É, menino. Esses três já estão no jeito aqui. Agora, vamos puxar mais outros três ali. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, é o grandão. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Aí, vai. Trava aí, trava aí. Trava aí um de vocês que tiver aí, vá. Pode travar atrás mesmo. Trava aí também. Aê. Aê. Você pode botar outro em cima? Botei essas aqui. Bota outro aqui. Aquele mais pesado é melhor. Ó, ó. Aê. Começando o movimento de novo aqui agora. Isso aí tem uns oito arrubos, isso aí. Caça o couro, enquanto mais... Bota oito nisso aí. Já está aqui. Já está aqui. Já está certo, né? É certo, né? É certo. É certo. É certo. É certo. É certo. Só falta só aquele da trás. A decomato e esse outro. É assim, ó. Ó. A de músculo. Um buraquinho. Sete também, né? Sete também. É. Agora é um couro duro, né? Tem um esquemolinho. Foi isso aqui, Marcelinho, que tinha saído? Foi... Foi... Foi a outra ali. Aqui, ó. Tá bom. Esse é um buraco. Vai ser um pouquinho meio duro. Ó, foi esse aqui, ó. O que saiu. Ah, era esse. Era. Esse sem vergonha. É. Eita. Bata o leite. Vai ele. Bata mais o leite. Eita, agora pegou o leite. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Ele entrava aqui. Trava aqui. Trava aqui. É. Trava aqui. Pode tirar a trava do meio, aí. Mais três. Aí, fica só dois. Aí, fica só dois. Aí, bota o pequeno na frente, né? É. Aí, deixa ele pôr. Vizerra outras coisas. Esse gado de lado de outro é outro. É. Vai ter que ocupar alguma coisa logo. Garantido. É. Fica aí. Opa. É isso. Aí, vai cadê? Saúde aqui. Vai pra frente. Tá narrada essa cancela? Tá. Tá. Trava o boi. Trava o boi, hein? Tá travado, mas ele vai sair aqui, hein? Bota esse outro pão nessa outra trava de trás. Se ele quebrar, fica na outra, né? Vai querer sair agora. É. Agora ele sai, não. Não quer mudar em cima do negócio. Eita. 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 Subiu em cima dos outros, ó. Eita, perigoso. Quebrou. Quebrou? Quebrou. Não quebrou. Não quebrou. Não quebrou. Estralou ali. Não quebrou. Agora ele desceu. Ele não é doido ir pra cima dos outros. Fica andando em cima dos outros. E na hora de machucar tudinho. Ah, rapaz. Você é... Oxe. Pode colocar no remédio de lomba, né? Pode. Na hora de terminar, começa a fazer raiva, rapaz. É, amigunho. Tá com... Tá bem ligado. Você na canela vai sair. Se não tivesse o suelo. Quebrou, quebrou. Pode travá-lo, pode travá-lo. Mas... Tá travado de trás. Tá travado de trás. Você tem que querer não, rapaz. Eu só quero pegar você no estupro. Pode cortar ele por lá. E você correndo acompanha você. É. Agora é filho de uma mãe mesmo, viu? Pode botar o nome dele assim. Aí. Tá bom. Aí. Tá tudo garantido. Toma. Essas coisas você não cura mais. Achei, achei. Aê. Ele tá ajeitando pra ficar melhor ainda. A porção dele ficou boa mesmo pra passar o remédio. Esse tá querendo o bem dele mesmo, viu? O remédio da parte... Ó. Ele mesmo tá se ajudando. Aê, garoto. É algum carrapato também, viu? Pode ser. Cria bicheiro no gado assim também, né? Curou, Corrado. Tá botando o remédio de lombo desse não, né? Não, colocou ele não. Quer colocar lá? Tá com uns três dias. Não. Coloca o remédio de lombo. Eita o remédio de lombo no garrote. Ó. Eu tava esquecido, ó. Foi sábado. Deveme, por lá. Tô aí. Aê, ó. Pode abrir a cancela, pô. Ele agora tá... Tá todo mercado esse ar. Tá tudo medicado esse ar. Caralho. Ah, mas não tem... Ah, pô, deixa aí. O outro só periar. É. 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 Bota o outro com ele aí. Ele é bom, ele é calmo. É. Bora, rapaz. Cadê? Bota a treva, bota a treva. Tchau, boi, tchau. Aê, cara. E a chuva continua. A chuva continua. A chuva continua. Tá bacana aqui. Tem horário de chuva aqui. Vendo com força. É. Vendo com força. É. A perda de chuva. Tá ligado com tudo medicado aqui no da linha. Fiz a conta isso agora. Um pouco mais trabalho. Ih. Vamos, senhor. Vem logo a pistola, logo. Eita, bicho doido. Não dá nada. Eita, bicho doido. Não dá nada. Eita, bicho doido. É. Passar o remédio de lomba aí. Passar o remédio de lomba aí. Passar o remédio de lomba. O que é que não apanhou? É porque ele não tá... Esse bicho não tá bem... É, tá bacana. Ele tá muito... Uma tá pilada aí. Aquela coisinha que eu não vim com ele ali. Mas tá bom. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Pronto, meu gente. Já tá tudo certinho aí. Tudo vacinadozinho. Tudo medicado. Agora eu vou abrir a ponteira aqui. Que eles vão agora... Passar por esse outro cercado. E o trovão roubando aí, ó. Pronto? Pronto. Pode conferir ainda. Vamos pegar aqui pra cá agora. Que isso, ó. Que agora esse cercado aí tem muito parça aí pra ele. Isso. Que isso. Que alimentadorzinho aqui. Bora, 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 bora. Bora, bora. Ele é tão feliz daquele. É uma riqueza pelo tronco. Foi. Tá bom. E agora aqui tem... O parça tá bonito, tá bom? Aí dá pra passar uns 30 dias aqui, mais ou menos. E aí, minha gente. O vídeo foi esse. Foi esse. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.